Música Ei pessoal, estamos aqui para apresentar o episódio Como personalizar minha nota fiscal Você inclui sua logo, a identidade visual da empresa, telefone e e-mail Insira o telefone e o e-mail que você quer que apareça Preencheu os três? Agora clique em salvar Após isso, a sua NFSE está salva com as suas configurações Música Música